Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo alguns problemas envolvendo o assunto numeração, problemas de numeração. Mais uma questão aplicada em concurso, uma questão de concurso, aplicada no Colégio Militar de Fortaleza, perfeito? Não preciso dizer que é no Ceará, é isso, gente? Então diz assim a questão, Renata possui uma grande quantidade de adesivos com os algarismos 0, 1, 2, 3, até o 9, os algarismos todos, uma grande quantidade, mas dispõe somente de 19 adesivos com o algarismo 3. Até que número Renata poderá numerar as páginas do seu fichário, começando pela página 1, usando os adesivos de que dispõe? Perfeito? Aqui vem 5 itens, vamos descobrir qual deles é verdadeiro? Gente, não é tão difícil não, gente, porque, pessoal, eu tenho que usar 19 adesivos com o algarismo 3, tá certo? Os outros ela tem quantidade, né, bem maior que isso, então ela vai poder continuar numerando agora. O 3 é que vai prender ela, porque ela só tem 19 adesivos 3. Vamos ver onde é que ela vai gastar esses adesivos 3? Olha só, o primeiro que ela vai gastar é usando o 3, perfeito? 0, 3 eu coloco aqui apenas para dar uma, né, dimensão melhor, né, para a gente que entenda melhor o problema, perfeito? Na verdade é o 3, depois ela usa onde? Ela vai usar no 13, perfeito? Ó, né, 4, 5, 6, aí não usou o 3, só vai usar de novo no 13, depois no 23, tá certo? Só que já foram 3, olha lá, tá bom, gente? Já foram 3. Depois ela vai começar uma série, né, 23, 24, 25, aí 30. Ih, rapaz, 30. Daqui para frente, gente, ela vai usar uma porção deles, ó, 30, 31, 32, 33, até o 39. Gente, do 30 ao 39, ela vai gastar um total de quanto, ó, 9 menos 0 mais 1, 9 menos 0 dá 9, mais 1 dá 10. Então ela vai gastar aqui quanto? 1, 2, 3, mais 10, olha lá, 13 adesivos. Ela dispõe de quantos? Ela dispõe de 19, ainda faltam usar quantos? Ó, 19, ela já gastou até o 39, ela já gastou quanto? Já gastou 13, né, isso é 19, menos 3, ainda faltam usar 6 adesivos. Vamos ver onde é que aparece 3 de novo, gente? Olha só, 39, 40, não, 41, 43. E depois, gente, só vai aparecer o 53, 63, 73, 83 e até o 93. Ela podia usar 6 adesivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já se foram os adesivos 3, não tem mais jeito. Agora, veja bem, ela vai poder continuar numerando, porque o próximo é 94, ela tem adesivos para isso, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. Quando for no 103, ela não pode mais, porque ela precisa de um 3 e ela já gastou os 19 adesivos com o algarismo 3. Ela não poderá escrever o número 103, mas poderá escrever até o número 102. E essa será a nossa resposta correta, a letra C, 102. Viu lá, gente? Não é uma questão difícil, é uma questão fácil, mas é uma questão que a gente usou o nosso raciocínio. Se viram, não há um mecanismo, né, uma fórmula para a gente calcular isso. Não tem fórmula, gente. Problema de numeração, a gente tem que raciocinar e raciocinar sempre, tá sempre? Né, exercitando nossa cabeça, nossa mente, tá bom? Isso é o bonito das questões envolvendo numeração, é que a gente pensa, não tem formulazinha pronta, não tem negócio de botar álgebra, botar x, botar letra, nada disso. É só a gente raciocinar. Foi o que nós fizemos aqui. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, fica daqui, meu, muito obrigado pelo carinho, pela atenção dos amigos, pelas visualizações de nossas videoaulas. E fica claro o convite para que os amigos não deixem de visitar, não deixem de conhecer o nosso site, o matematicamuitofácil.com. O nosso portal, né, eu me permito colocá-lo dessa maneira, um portal na medida que nós temos mais de 320 páginas especializadas no ensino fundamental. É claro que o assunto numeração estará completinho, é um dos primeiros assuntos que a gente tem, né, se não for o primeiro, né, no caso aqui de aritmética, tá certo? E lá no site nós temos aritmética, álgebra, geometria e análise, perfeito? Quer dizer, todo o conteúdo do ensino fundamental e muito bem explicadinho. São exercícios propostos, exercícios resolvidos, a teoria completa. Eu garanto a você que você não vai perder tempo, muito pelo contrário, você vai ganhar muito tempo. O nosso site tem muito conteúdo e tem um dado fundamental, importantíssimo. O nosso site é totalmente gratuito, então você fica livre para estudar o tempo que você quiser gratuitamente. O nosso site é gratuito, então você vai ganhar muito tempo, muito bem, 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 muito bem,